Olá pessoal, estamos aqui na Marcio My Sports para mostrar para vocês os lançamentos novos aqui da linha FUNNY, das camisas FUNNY. Nós temos uma modelagem nova, um modelo novo, que chama FUNNY Premium. Eu vou mostrar aqui quais são as diferenças da FUNNY Premium, que é uma modelagem nova, ela tem alguns detalhes diferentes. Em primeiro lugar, ela é produzida com uma poliamida, que é o fio 6.6 da M.Soul Eco, da Rodger. O tecido é Santa Constância e ele é o primeiro fio de nylon biodegradável do mundo, ou seja, essa é uma camisa eco-friendly. Ela é amiga da natureza. Quando você descartar ela em um aterro sanitário, ela vai se decompor. Então ela tem esse apelo ecológico. Depois, além disso, a poliamida é um tecido que tem um toque suave, esse tecido é muito próximo da seda, parece seda mesmo, muito confortável, tem uma ótima transpiração, não dá cheiro, a poliamida não dá cheiro, porque diferente do poliéster, a poliamida tem os fios, a molécula dela é menor do que do poliéster. O poliéster é um pouquinho maior o suficiente para uma bactéria ficar dentro e causar o cheiro, mal odor, se não for bem lavada. Então a poliamida não tem esse problema. Então depois que você usar uma camisa assim de poliamida, você nunca mais vai querer usar uma de poliéster. Bem, essa camisa aqui ela tem alguns detalhes com tela na parte de baixo aqui do braço, dá para ver bem certinho aqui, e aqui na manga, então para ajudar na transpiração. Todo tecido tem proteção solar 50+, que é no próprio fio da construção do tecido, não sai com as lavagens, então vai ser sempre com essa proteção solar 50+. Essa camisa, ela tem aqui na parte de trás um bolsinho com zíper, para você levar chaves, dinheiro, algum objeto que você queira ter mais cuidado. Aqui na parte de trás também temos o refletivo, um termocolante refletivo, a nosso logo emborrachada, depois ela é feita com um zíper semi-automático, então é muito fácil, o zíper semi-automático você está com ele travado, não consegue abrir, você só ergue aqui e consegue abrir a camisa sem precisar estar segurando com as duas mãos. Então isso aqui facilita bastante na hora que você está em uma subida, por exemplo, você entrou em uma subida, precisa abrir a camisa, está lá pedalando, segurando no guidão, aí você só ergue aqui com uma mão e a outra puxa, né? Então mesmo que estiver com uma mão no guidão, você consegue abrir a camisa. Esse é o zíper semi-automático. A gente também tem na parte da frente o elástico com silicone para ajudar a segurar a camisa no lugar e na parte das costas a gente tem um elástico personalizado com o nosso logo mais largo que prende bem a camisa e também segura bem aqui o bolso para que você colocar no bolso não ficar caindo, né? Ficar bem firme. As estampas são exclusivas da Marcio Mais Fortes. Aqui nós temos três modelos, uma masculina e duas femininas, mas temos vários outros modelos que também já estão em produção, que estão sendo lançados agora no mercado. Então essa aí é a nossa linha FUNNY Premium. É a melhor camisa que você pode usar para pedalar. Beleza, pessoal? Abraço!